E aí pessoal, estamos aqui na Cachoeira de Plumeirinha, a gente vai descer, estacionei o carro aqui, vamos com a galera lá, vamos mostrar a Cachoeira para vocês aqui em Ubatuba aqui, né Pingo? Vamos dar um pingo ali debaixo do carro, se você chegou no vídeo aí deixa um like, se inscreve no canal aí para dar um apoio para o canal, beleza? Vamos lá. Aí chegamos aqui ó, já, aqui é a entrada, aquelas coisas aqui para descer, bem perto da rodovia aqui, lá embaixo está a Clarinha lá, espera aí ó, Clarinha. Dando assistência para o Pingo, e o Pingo veio com colete e tudo ó, tem uma pequena escada aqui, tem que tomar cuidado não cair aqui ó. A escada é bem íngreme mesmo. E aí Pingo, vai nadar, vai? Ah, um amigo ali de Pingo. Ah, tem um. Não, eu estou segurando a corda aqui, segure aí Clara. Davi! Cuidado, dá para parar a mão aqui. Mano, o bagulho é louco hein. Olha o dog aqui escalando. Vem Davi, dá a mão. É, dá a mão. Dá a mão. Segure aí Clarinha. O negócio é louco, ainda tem mais atlinha ali para baixo ainda. Aqui é da Cachoeira já ó. Vai comendo ou por lá? Não, é por ali ó lá. Mas aqui tem outra. Eu não sei nem. É bem próximo da estrada, não tem erro. Aqui já é a Cachoeira. Ah, aí também dá. Olha o pessoal lá, estou vendo. Pode ir mesmo. Aqui, recolhe o lixo. Aqui. Tem bastante raiz aqui ó. Pega aí ó. Pega aí ó, vem pra cá. Cachorrilho ó. Vem pra cá. Que gostoso. E aí embaixo tem outro ó. Ainda vai descer lá embaixo ó. Isso aí. Aí você vai falando nível de dificuldade hein. Olha que bonita. Ó, com o boletim e dá pra sentar aqui e passar na praça. E aí de volta. O que é um boletim? Ó, prender lá embaixo. E aí. Combrou. Aí ó. Vai comer o canal do YouTube hein. Ai sim. Bora. Olha aí ó pessoal. Nós estamos aqui na natureza. Beleza. Aqui na cacheira de clubeirinha. A cacheira lá ó. Olha o brilhonal aqui. Até o pingo veio. Olha o pingo. Morrendo. Que delícia. Que delícia. Olha lá. Olha que gostoso. A água é quente gente. Pode ver. Tá quente claro. Tá quentinho. Tá quente. Muito quente. Dá pra gelar a cerveja. Coloca a pintura assim ó. A Tânia tá lá embaixo ó. A Tânia é de volta lá embaixo. Eu botei ali pro pingo ali ó. Vai lá vida louca. Olha o tamanho dessa cachoeira. Vai pingo. Vai pingo. Vai pingo. Eu falei. Eu vi até a porta lá no cabanão. Vai pingo. Fernando Sere não é nada perto do pingo. Viva a porta aí agora. Aí. Vai lá igreja. Aí. Pode sair agora. É vídeo. É vídeo. É vídeo. É vídeo. É vídeo. Tá né pingo. Tá compreendo pingo. Ó o pingo entrou na cachoeira. Né pingo. Vambora né. Ó lá. Entrou na água. Né pingo. Ó que legal. Agora vambora. Ó o pessoal lá. Ó o pessoal do outro lado. Vambora. E é esse. Mais um vídeo. Mais um rolê. Mais um natureza. É isso aí. E uma unha do pé a menos. É isso aí. Deixa o vídeo aí. Deixa um like. Fica aí no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.